Música Aí, se for menor de 18 anos você pode assistir, mas não pode beber, hein mano? Oi gente, eu sou a Dani Birita e tô aqui pra começar mais um Alculinária. E hoje a gente vai fazer um petisco pra acompanhar a cerveja, que é uma coisa bem gostosa, é uma carne com queijo assadinha, deliciosa. Roda a vinheta aí e vambora! Música Primeiro eu vou pegar a carne moída e vou colocar os temperos aqui em cima. O que eu vou usar? Vou colocar a pimenta do reino, orégano, um pouquinho de alho, sal, azeite e mexer. Música Carne temperada. Agora a gente vai temperar a farinha de rosca. Eu coloquei aqui uma quantidade de farinha de rosca suficiente, que eu acho que vai dar pro meio quilo de carne. Vou colocar queijo ralado parmesão, pimenta do reino. Música Agora a gente vai fazer as bolinhas. Eu já piquei o queijo e agora a gente vai pegar uma quantidade, a bolinha, que dê pra cobrir o queijo. Música Então nós vamos montar todas as bolinhas pra depois passar na farinha, senão eu vou fazer uma bagunça aqui. Música Como vocês estão vendo, umas bolinhas ficaram grandes, outras pequenas. O segredo é, corta o queijo todos do mesmo tamanho e quanto menor, mais gostoso vai ficar. Então agora a gente vai pegar a bolinha e passar aqui. Música Eu vou fazer assada. Se você quiser fazer frita, pode fazer também. A diferença é que você vai ter que passar no ovo antes de passar na farinha. Música Nossas bolinhas estão prontas pra irem ao forno. Vou colocar pra assar em 180 graus. Música Tá pronto. Música Ficou prontas nossas bolinhas deliciosas. Cuspir, né? Ficaram prontas nossas bolinhas de queijo deliciosas. E pra acompanhar, antes de experimentar, né, eu vou tomar com uma cerveja. Tô muito cachaceira, ela já abri sozinha com a mão. Música Essa é uma lager. O cheiro tá maravilhoso, tá exalando aqui na bartender store. Escuta esse cheirinho. Música E agora é só experimentar. Música Vamos experimentar logo isso aqui? Fala ali que a gente vai experimentar agora. Me apresenta quem eu sou. Ninguém sabe. Esse é o Mussu Alive e hoje ele vai experimentar uma das minhas receitas. Nossa, muito obrigado pelo convite. Música Eu usei o provolone, ele não estica tanto. Se você usar um queijo prato, ele vai esticar mais, né? Ficou bem gostoso pra tomar com cerveja. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você fizer em casa, tira uma foto bem bonita e marca a gente. Arroba Dani Birita, arroba Bebida Liberada, arroba Mussu Alive. Que a gente vai ver e vai dar um reposte na sua foto. Se você tem alguma ideia de receita pra passar pra gente, manda um e-mail pra dicas, arroba Bebida Liberada. Que a gente vai testar sua receita e vai reproduzir ela aqui, com seus créditos. E até a semana que vem com mais um Alculinária. Valeu! Música Música Woke up early this morning Música